Olá, preciosas do canal, hoje a Jana retornou aqui a pedido de vocês, falou assim, Jana vai lá, grava lá na Somoda, nunca mais se atualizou o vídeo, gente a correria do dia a dia, agora a Jana está correndo muito, mas hoje eu tirei o dia para atender vocês, minhas preciosas, sempre quando chegar alguma novidade, vocês vão ver aqui através do canal Janaína Lenz. E é bom vocês seguirem também o Instagram da Somoda, porque todo dia quando chegar algum modelo novo, ela coloca lá para vocês verem, para vocês atualizarem, entendeu? Então vamos para a divulgação aqui, gente. Olha só, ela é tipo uma laica, uma malhazinha, tem um tigre aqui, olha que show, essa aqui vai até o G4, olha e ela estica, tá gente, olha que bom. Uma malha quentinha, tá quanto essa? Manga longa, tem várias cores ou só cinco? Tem várias cores. Então depois eu vou mostrar para você as outras cores que tem aqui na Somoda. Tem essa calça também linda, parece um jacar, né? É o jacar, olha de R$35,00, até que tamanho tem esse modelo? Olha, R$35,00 essa calça, não tem várias cores ou só preto? Tem, tem outras cores. Na verdade, não é o jacar dela, mas vai chegar. Olha, esse modelo aqui está para chegar, tá gente? Mas vocês vão ficar atualizando aí sempre e ela vai mostrar para vocês, também, essa aqui é até o G4 e é R$35,00. Tem essa escuridinha aqui em viscose, olha que show, com gripia aqui, olha, na lateral, a mantinha aqui, olha que lindo. Olha, eu acho lindo esse detalhe, nas viscose aqui, até o G4, que é a nossa viscose, olha que linda, a manga flé, olha que show. Então é aquele modelo linda, ela está quanto fez? R$25,00, gente. G4 nesse valor é difícil, hein? Então G1 até o G4. Cadê você? Veio só passear, fiquei olhando os outros para o Brasil, vamos lá, aqui é para comprar. Olha que linda, gente, adoro, olha que show. Essa vai até o G4 e está quanto, meu? R$25,00, menina, é de babá. Essa posso não ver. Então, vamos para esse outro modelo aqui. Gente, a Jana está toda atrapalhada hoje. Ai, Jesus, eu acho que é muito som, né? Está atrapalhando. Olha que linda essa blusa. É em pelinho, né? De tricô. É tricô com pelo, né? R$35,00. R$35,00. Gente, ela tem bolsinho, botão, bolsinho. Ela vai que tamanho? É único? Um G1 até o G3. Nossa, ela tem G1 ao G3. Quanto está? R$35,00. R$35,00. Tem outras cores. Eu vou mostrar também. Tem outros modelos aqui, outras cores para vocês. Olha as blusas que lindas. Olha as estampas, gente. Que novidade essas estampas aqui. De crepe. Enviamos para todo o Brasil, tá? Você que mora aí. Minas, Norteste. Pode fazer as encomendas. Ainda envia, né, Fê? Envia. Enviamos para todo o Brasil, gente. Olha essa. Que show. Maravilhosa. Olha aqui esse detalhe, gente. Olha. Adoro detalhes em peça. Aqui, olha. Ela é viscose. Olha de cor. Essa até o G4 também. Olha a cor que a Jana ama. Ai, se eu pudesse só usava essa cor, gente. Que coisa linda. Muito rica. Muito chique. Muito top. Essa aqui também é R$25,00. Qualquer modelo R$25,00 até o G4. Só aqui na Sol Moda para vocês. Olha esse. Eu amei também que tem essa manga aqui, ó. Olha o detalhe. Então, façam seus pedidos que a gente envia para todo o Brasil. Várias cores, vários modelos. Olha essa manga curta aqui. Eu adoro. Essa aqui é o show. Amo, amo, amo. De paixão. Essa aqui é a reposição daquela outro modelo? Não, né? Já é diferente, né? Mas parece aquele outro modelo que eu adoro. Eu adoro, né? Essa blusa aqui também. Amei essa cor. Linda, linda, linda. R$25,00 também fez? Tem até o G4? Essa aqui tem até o G3. Até o G3. E temos também esses vestidinhos. Olha que show. Vestido até o G4. Olha que lindo. Esse aqui está quanto? Esse está R$25,00, mas está na promoção. Não vou ter mais. Olha, essa aqui é só as peças que estão aqui, né? Porque a gente já não tem mais. É do verão ainda. Mas você que mora aí no Nordeste, tem muitas peças aqui que ela tem. Olha esse que luxo. Esse está quanto? Está R$25,00 também. Olha essa. Me mostra ela aí. Gente, olha como é a manga. Olha. Que lindo. E essa aqui é viscosa também, né? Está 30. Então, G4. O que é? Luntinho, então. R$25,00. Barato, hein? Tem outras cores, Fedela? Tem. Só essa aqui. Preta, azul, branca. Olha, vai ter preta. Vai ter... Nossa. Até essa aqui vai ter azul marinho. Vai ter essa aqui, que é mostarda, né? Essa cor linda. Vai ter a cor que a Jana ama. Adoro. Várias cores. E aquela blusinha que é de... Que é... Essa tem verde, preta. Preta. Eu falo assim, é tricô com pelinho. Se a gente quer falar outro modelo, mas é tricô com pelinho. É linda, eu amei. E ela está com a pele? R$35,00. R$35,00. Está vendendo bastante esse modelinho. É, eu gostei desse aqui. Esse casaquinho aqui está lindo. Casaquinho de pelo e tricô. E aquelas de malha. Olha só, tem ela branca. Pega a branca, Fê. Que dá mais a visão do tigre, né? Olha só, essa aqui show, menina. E é uma malha bem gostosa. Olha que show. Quente, para você colocar debaixo do casaco. Muito show. Essa é R$30,00. Até o G4. Vem para a Sol Moda Plus. Aqui no Shopping Carnot, na Rua Carnot, 215. Vou passar aqui o zap dela. Olha só, vou colocar na descrição do vídeo. O boxe é o número 1, tá? Enviamos para todo o Brasil. É horário de atendimento aqui. E qual é o horário que vocês abrem aqui o boxe? De 5 da manhã é? É, das 4h às 6h. Das 4h, ó. 4h da manhã até às 15h. Então, vem para a Moda. Sol Moda Plus. Vem conhecer. Tá aí. A qualquer momento, para qualquer evento, em qualquer época, inovação na palavra do seu produto. E o jeans tá inovando.